Música com Carona Dujar, séries com Carolina Taques, jogos com Eric Rafael e filmes com Vitor Souza. Ben Affleck é flagrado no set de Esquadrão Suicida. ESL anuncia Liga Profissional de CSGO com 1 milhão em prêmios. Maisie Williams confirmada na próxima temporada de Doctor Who. Baby King está internado e filha denuncia negligência de empresário. Essas e outras notícias você vai ouvir agora no I Wonder If You Know. Filmes Ben Affleck é flagrado no set do Esquadrão Suicida. Como você já sabe, Ben Affleck é o novo Batman. Por isso, a presença do ator no set do filme Esquadrão Suicida em Toronto só pode significar mais do que uma simples visita. Os rumores já começaram mesmo antes dele ser flagrado no set do filme, quando as primeiras notícias de que o ator estava viajando para o Canadá surgiram. Ao que tudo indica, o alter ego de Bruce Wayne terá uma pequena cena em Esquadrão Suicida, que mostrará através de câmeras de vigilância o Batman trazendo o Coringa para a prisão. E esse não será o único crossover nos filmes da DC. Também veremos Jared Leto como Coringa mais cedo do que o esperado. Rumores apontam que o vilão deverá aparecer em Batman vs Superman em uma cena de flashback que mostrará o Coringa espancando até a morte Jason Todd, o Robin. A cena seria uma referência bem fiel à HQ Morte em Família. Asa Butterfield é um dos cinco nomes revelados semana passada que estariam cotados para assumir o papel do Homem-Aranha. A nova encarnação do herói seria a mais jovem já vista nos cinemas, e colocaria o maior herói da Marvel pela primeira vez no universo cinematográfico dos estúdios. Butterfield tem 18 anos e é conhecido pelos seus papéis em O Jogo dos Exterminadores e A Invenção de Hugo Cabret. Ele estaria competindo pelo papel com quatro outros atores. É esperado que o anúncio oficial seja feito nas próximas semanas. Jogos Hatred Game polêmico tem novo trailer e lançamento divulgados. Hatred é um game de extremos. A violência desenfreada combinada com um cenário destrutível é a premissa para o caos. Para quem não conhece, o jogo apresentado em perspectiva isométrica mostra a história de um assassino em massa que odeia a humanidade e partiu em uma cruzada genocida para matar pessoas inocentes e policiais. Com o novo trailer, foi anunciado que Hatred vai ser lançado na Steam no dia 1º de junho, sendo o primeiro game classificado como AO, sigla para Adults Only, que significa apenas para adultos. A Entertainment Software Rating Bird é a organização que analisa a classificação e etária de jogos. Até o momento, os títulos que recebiam a tag AO eram cheios de nudez e conteúdos sexuais. E Hatred é o primeiro jogo categorizado dessa forma a não possuir qualquer elemento sexual. Contudo, a ESRB afirmou que ele recebeu tal classificação por ser excessivamente violento. ESL anuncia a Liga Profissional de CSGO com 1 milhão de dólares em prêmios. Depois de passar por uma intensa e polêmica fase de negociações, a Electronic Sports League e a plataforma ESA finalmente anunciaram uma quentíssima novidade para a comunidade de CSGO. As duas empresas firmaram uma parceria para realizar a primeira Liga Profissional do jogo, com direito a 24 equipes conhecidas e 1 milhão de dólares em prêmios, durante a temporada de 2015. A ESL Pro League começará suas atividades no dia 4 de maio com duas competições separadas, uma na América do Norte e outra na Europa. Os times participantes de cada região ainda não foram revelados, mas a estrutura será parecida com a Liga Profissional de League of Legends, da Riot Games, com equipes competindo semanalmente em uma fase de grupos. Séries Maze Williams confirmada na próxima temporada de Doctor Who Doctor Who, série de ficção científica inglesa produzida pela rede BBC, terá como parte do elenco a atriz Maze Williams, da famosa série Game of Thrones. Doctor Who está em processo de filmagens e volta à TV no segundo semestre desse ano. Novo programa infantil de Calwamburger Diretor de Castelo Rá-Tim-Bum tem um novo programa no ar na TV Cultura. Calwamburger apresenta que monstro te mordeu. Na história, toda vez que uma criança desenha um monstro, ele ganha vida em um lugar muito especial, o monstruoso mundo dos monstros, espalhando caos por onde passa. No ar, na TV Cultura, de segunda a sábado, às 11h30 da manhã e às 7h30 da noite. Música BB King está internado. Filha denuncia negligência de empresário. O músico BB King está hospitalizado, desde a última semana, vítima de um infarte leve. A filha de BB King, Patti, divulgou uma imagem do artista internado e afirmou que o rei do blues sofreu com a negligência do empresário Laverne Toney. Segundo Patti, o cantor e guitarrista estaria sofrendo problemas de bexiga e se recusava a se alimentar, mas Toney teria evitado levá-lo ao hospital. Sob a alegação de que Toney não permitiu que o músico recebesse assistência hospitalar, Patti chamou a polícia. Ao chegar no local, paramédicos concluíram que King precisava de cuidados imediatos, já que havia sofrido um ataque cardíaco leve. Patti também acusou o empresário de ter roubado entre 20 e 30 milhões de dólares do guitarrista, além de relógios e joias. Ainda segundo a jovem, Laverne Toney teve a capacidade de restringir o acesso de King a remédios durante as turnês. A produtora anuncia shows das bandas Sleep Knot e Mastodon em São Paulo. A produtora Move Concert anunciou mais uma apresentação das bandas Sleep Knot e Mastodon, atração do Rock in Rio no Brasil. Os shows serão na cidade de São Paulo, no dia 27 de setembro, na Arena IMB. Em breve serão anunciadas as datas de início e venda de ingressos, com pré-venda exclusiva para clientes Samsung. A exemplo dos shows de Fate No More, Katy Perry, Rod Stewart, Queen e Adam Lambert e System of a Down, O show do Fate No More faz parte da nova plataforma de música Samsung Galaxy S6 Live Music Rocks e acontece em diversas capitais do Brasil. São Paulo será a única cidade a receber todos os shows. Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba também estão entre as cidades que receberão alguns dos artistas. Esse foi o I Wonder If You Know, com Carol Andujar, Carolina Itaques, Eric Rafael e Vitor Souza. Obrigado e até o próximo programa. Obrigado e até o próximo programa.